Quem nunca sonhou com a fama, o sucesso, aparecer na TV, muito dinheiro. Pois é, algumas pessoas não sonham, mas muitas sonham e ganham muito dinheiro. Algumas dessas perderam tudo. Então vamos conferir 14 famosos que perderam tudo. Bloco Social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, muita gente jovem lembra do ator Alain Souza Lima. Ele fez vários sucessos em novelas teen da Globo e de outros canais. Em meados de 2017 e 2018, ele passou por momentos bem difíceis, conseguiu sobreviver com a ajuda de amigos. Depois recebeu um convite para participar da novela Novo Mundo da Globo, Jesus da Record, o dança em Brasil com a Xuxa da Record e mudou de vida. Com a dificuldade, a gente fica torcendo que ele não passe nunca mais. A nossa lista segue e a gente chega a três BBBs. Muita gente lembra do Domini. Pois é, ele venceu a temporada 3, o BBB 3, que tinha Sabrina Sato como sua, digamos, quase namorada. Ele ganhou 500 mil reais, mas o tempo foi passando e ele perdeu tudo. O Domini chegou a contar na televisão que não soube investir bem o dinheiro e hoje tem tentado, tentado aos poucos se reerguer. Tentou a carreira de político, não deu certo. Tentou a carreira de cantor, não deu certo. Mas a gente fica torcendo por ele. Outra pessoa que venceu o BBB, mas também não soube administrar o dinheiro, foi Cida. Ela, vencedora do BBB 4, ela recentemente reapareceu na TV, muita gente querendo saber por onde ela anda, o que ela está fazendo. Ela perdeu todo o prêmio, 500 mil reais, que ganhou há quase 20 anos atrás. Ela disse que apareceu muita gente interesseira do lado dela e inclusive chegou a alugar mansões e perdeu tudo. Hoje mora de aluguel num quartinho no interior do Rio de Janeiro. Outro BBB que também perdeu tudo foi o Cowboy, o Rodrigo, do BBB 2. Pois é, ele não soube investir direito o dinheiro, 500 mil reais, que ganhou também na segunda edição. E aí alugou fazendas, participou de algumas confusões, foi até acusado de estelionato. Apareceu na TV dos últimos anos, principalmente na Record, onde muita gente tentou ajudá-lo, muita gente ficou comovido com sua história, mas o prêmio do BBB sumiu. Não existe mais. A atriz Giovanna Gold tem um rosto bem conhecido, afinal, ela fez várias participações em novelas famosas. No entanto, ela não passou por uma boa fase profissionalmente e reclamou da falta do pagamento pelos direitos de sua imagem em reprises de novelas como Chiquititas. Recentemente, ela declarou que a pandemia acabou atrapalhando alguns planos que ela tinha na vida. Em alguns sites de fofoca, ela é relatada como uma atriz que passou por um momento bem difícil financeiramente nos últimos anos. Se existe alguém que já tentou carreira na TV é o Marcos Oliver. Ele se tornou conhecido ao participar do teste de fidelidade do programa João Kleber na Rede TV e depois como participante da Fazenda 6. Mesmo com visibilidade, que ganhou em vários programas, ele acabou passando por algumas dificuldades financeiras. Durante um tempo, ele até trabalhou como vitrine viva em lojas de rua e também foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Bom, vontade de trabalhar ele tem. O ator Marcos Winter foi um dos principais galãs da TV brasileira nos anos 80 e 90. Foi galã de novelas da Band, da Manchete e inclusive de Pantanal. No entanto, há alguns anos ele passou por problemas financeiros ao ficar muito tempo sem trabalhar, sem receber convites para atuar em novelas. O artista teve que vender sua casa e quitar algumas dívidas. No entanto, ele conseguiu voltar as telinhas na Record e novelas bíblicas e tem conseguido superar as dificuldades. O ator galã cantor Maurício Matarbon, principalmente nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, ele estrelou várias novelas na Globo e chegou a ser considerado o homem mais bonito do Brasil. Mas muita coisa mudou na vida dele quando em meado de 2010 ele pediu demissão na Globo. Hoje ele está na Record, mas naquela época dizem as piores línguas da internet que ele chegou a cantar, fazer comercial de batata para sobreviver. A atriz Neuza Borges ficou famosa desde os anos 1970 e 80, fez muita novela. O que Neuza não conseguiu foi juntar uma boa grana para sobreviver, apesar das muitas novelas que ela fez. No início dos anos 2000, ela chegou a ir para a TV e implorar por um papel, porque ela precisava trabalhar para comer. Conseguiu voltar, fez o clone, fez várias novelas na TV. Hoje ela tem a vida um pouco mais estabilizada e faz novela em Portugal. Você que tem mais de 30 anos com certeza lembra do E.T. e do Rodolfo. Pois é, o Rodolfo passou por muitas dificuldades, principalmente em meados de 2010, 2015, depois que deixou o SBT. Segundo ele, ele passou por muita necessidade por não ter recebido do canal de Silvio Santos direitos trabalhistas e direitos de imagem. Ele entrou com a ação, venceu, conseguiu se recuperar financeiramente e hoje está trabalhando como repórter na Rede Record. Sucesso para ele. Olha só, o Sander Meca fez muito sucesso nos anos 2000. As meninas com mais de 30 anos com certeza lembram dele e do grupo Twitter. Era uma febre nacional. Pois é, mas ele perdeu tudo, acusou empresários, acusou amigos, parceiros e chegou a cantar no metrô em São Paulo. Para alguém que fazia shows no Brasil inteiro, chegar a cantar no metrô é um pouco difícil. Mas ele tem tentado se recuperar trabalhando de forma honesta. A gente chega ao Tel Becker. O ator que fez sucesso em programas como Turma do Didi também atuou na Record, novelas como Mutantes e no reality show A Fazenda. No entanto, acabou arruinando sua carreira por causa de algumas polêmicas. Depois disso, ele não conseguiu mais novos trabalhos na TV e de vez em quando fala sobre a dificuldade tanto de trabalhar quanto de sobreviver. Mas a fama de Bad Boy não passa. Mas a gente fica torcendo por ele. A gente chega agora a ninguém menos que Chimbinha. Muita gente lembra da banda Calypso. O músico fez muito sucesso ao lado da mulher, Joelma. No entanto, após algumas polêmicas e muitas confusões, eles acabaram se separando, se divorciando. Ele tentou até carreira, mas não conseguiu. Segundo amigos próximos, Chimbinha não chegou a ficar pobre. Ele conseguiu uma boa grana com um bom tempo que fez sucesso. Mas já não leva mais daquela vida que levava antes de muito luxo e glamour fora e dentro da TV. Para encerrar, a atriz Maria Gladys. Ela fez muito sucesso em novelas como Vale Tudo, Salsa e Merengue. Chegou a ser namorada do Rei Roberto Carlos. Bom, para muita gente, ela ganhou muito dinheiro. Para ela, hoje, parece que a coisa está bem difícil. Ela mora num sítio no interior de Minas Gerais, está com mais de 80 anos de idade e recebe ajuda de amigos para sobreviver. Mas a gente continua gostando de todos eles. Concorda comigo? E aí, qual a receita para se manter no sucesso e financeiramente feliz? Eu quero saber. Deixa seu recado. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas outras redes sociais. Bloco social. Tchau, tchau.